Boa noite, eu sou Paulo Duarte e esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões, começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube, tem o algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto e não é o canal só, é o assunto. Então se o canal é sobre o BDSM e o pessoal está querendo ver sobre o BDSM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre o BDSM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clicar no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. A gente, nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão, tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então vocês não vão estar aparecendo no meu canal, claro que o meu também será, mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre o BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Vamos fazer o BDSM ser mais curtido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou o Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais. Boa noite, eu sou o Paulo Duarte, sou o canal Sabores Amasmo. Hoje é um cenário um pouquinho diferente, eu estou em obras aqui em casa, então está meio que tudo enjambrado, meio uma gambiarra que estou fazendo aqui. Mas eu estou bastante tempo sem vídeo. É um acidente no meu computador aí, onde eu edito meus vídeos, né? Então eu tive que desdobrar e me reinventar. O assunto hoje é como identificar fakes. Bom, a história é assim, ó. Eu não gosto da palavra fake. O fake, primeiro que ele é uma expressão em inglês e no nosso caso não funciona, porque não é fake de uma pessoa falsa, uma pessoa que não é aquela pessoa. Não é isso. A gente fala de falsos dons. Gente que está entrando no meio e não é do meio. É sobre isso que a gente fala. Então não limpa esse fake, porque de repente a pessoa até tem um perfil dela mesmo, é ela mesmo na foto, é ela mesmo, os dados são dela, tudo é dela. Mas ele não é o dom que ele diz ser ali no perfil dele. Então de repente esse fake não cabe bem nessa ideia. Então eu vou falar agora como identificar falsos dons. Não fakes, tá? Não fakes, porque fake é um perfil que foi inventado, a pessoa criou. No nosso caso quase todos são fakes, porque o Dom Zezinho, não depende nem é Zé, o nome dele é Antônio, é Mário, é Marcos, é Paulo, e ele botou ali como Dom Zezinho. Então na verdade sempre vai ser fake, né? O meu mesmo, todo mundo sabe que eu não me chamo Paulo Duarte. Eu assumi o Paulo Duarte há uns 15 anos atrás. Então, se fosse por esse meio também seria um fake, né? E todo mundo sabe da minha história no BDSM, sabe que eu sou real. Então eu tô botando a cara todos os dias aí no vídeo, tem as minhas práticas já feitas lá, com vídeo, com filme, com foto, com tudo. Então eu não sou fake. Mas o meu perfil é fake. Então não é isso que eu quero falar, é sobre falsos dons. Gente que diz ser o que não é. Que é o maior problema pra quem tá iniciando o BDSM, pra quem tá começando nesse meio. Como identificar o cara que não é quem de ser. Pra quem já tá há mais tempo no meio, talvez se torne um pouco mais fácil. Um submisso novo, talvez consiga identificar muito mais facilmente quem tá caindo de paraquedas, quem não é um domo de verdade, um dominador de verdade. Talvez um submissa com mais tempo de estrada, que esteja mais tempo nesse meio, talvez também consiga identificar bem mais fácil quem não é realmente quem de ser, né? O problema é quem tá entrando agora. Que pra quem tá entrando agora, ela tende a acreditar que todo mundo que diz que é, é. E nem sempre a gente sabe que é verdade. Então o que a gente pode fazer assim, ó. Se o cara tá iniciando no meio, não tem muita prática, mas ele é realmente BDSM, por dentro se sente BDSM, ele só quer aprender algumas coisas, só quer se atualizar, aprender, entender como é que funciona, tá tranquilo, tá? Eu acho que novos a gente tem que abraçar o novo que chega. Eu acho que é normal isso, tem que renovar. Renovar frota, como eu digo, né? Tem que ter gente nova, tem que ter sangue novo. Novas submissas, novos submissos, novos dominadores, novas domes. Tem que ter, a gente tá fazendo mais gás, né? O sangue novo, de repente, dinamiza um pouco, né? Deixa um pouquinho mais legal o meio. Talvez um pouquinho mais diversificado, um pouquinho mais mexido. O meio do que essa parada, essa água morna, sabe, que fica às vezes. Essa estagnação que a gente fica às vezes. Então, de repente, o sangue novo é legal. O que que não é legal? É quando o cara vai lá e conta uma história pra menina ou pro menino. Diz assim, ah, eu sou dom há tantos anos, todo mundo me conhece, eu já fiz isso, eu fiz isso, eu fiz agulha, eu sou não sei o quê, eu sou o rei do shibari. Nunca deu um tarro numa bunda, nunca deu um nó num sapato, nunca fez porra nenhuma, nunca foi uma agulha na vida, uma agulha de... de Nidon, né, de hipodélica. Então, o problema não é nem ele ser inexperiente, o problema é ele enganar a menina ou o menino que está entrando agora. Ele ser inexperiente faz parte. Eu canso dizer que eu estou com um tempo no meio, eu não sou mestre em nada, até porque eu sou contra esse nome de... essa nomenclatura, mestre, eu sou contra isso. Mestre, eu acho que é quem faz mestrado na faculdade, né, e não tem faculdade pra decima, já procurei, não tem. Vira um diploma, não tem. Então, eu acho que mestre é quem tem mestrado, quem sabe tudo sobre aquele assunto. E não é o meu caso, eu não sei... Sei pra mim, pro meu gasto, o feijão com arroz, eu sei, mas não passa disso. Então, eu não uso mestre, eu sou contra usar o mestre. Quem quiser usar, que use, cada um sabe da sua... da sua potencialidade, do seu potencial, cada um sabe dos seus conhecimentos. Eu, pra mim, não cabe mestre, porque eu não sei tanto sobre nada. Eu sou um clínico geral, né, sem um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de agulha, um pouquinho de espanha, um pouquinho não sei o quê, um pouquinho de cada coisa, um clínico geral. Então, qual é o problema? O problema é quando o cara entra no meio e cria um currículo, sabe? Ele faz um currículo no computador e no Word, ele cria um currículo, tá? Tem tantos anos no meio, já pratiquei isso aqui, tive quatro submissas, dez submissas, vinte submissas, e nunca teve uma mulher com a sua coleira, com o seu nome, que estivesse servindo a ele. Esse é o maior problema, porque pode acontecer algumas coisas muito desagradáveis e outras são perigosas. Por exemplo, a menina tem vontade de fazer asfixia, ele vai dizer, ah, eu sei fazer, eu já fiz asfixia. Foda merda, né? Ah, eu tenho vontade de fazer agulha, ah, eu já fiz agulha, eu sou espelho de agulha. Ele nunca, né, deu nenhuma injeção num braço. Então, esse é o maior problema. Não é nem ele querer ser o que não é, é ele querer fazer o que não sabe, sabe? Queria ser o que não é, tudo bem, muita gente inventa um pouquinho aí, tá? Normal. o problema é querer fazer o que não sabe fazer. Esse é o maior problema, porque a menina, que é nova, ela também não sabe se tá certo ou se tá errado. De repente, o cara, já citei aqui várias coisas, aqui, um rapaz que queimou a menina fazendo o fire play, né, largou álcool no menino, tá com fogo, queimou o seio, queimou costas, muitas coisas. O outro fez nas costas da menina também, fez fazer fire play e deu um acidente bem grave, bem sério. essa não teve maiores consequências, até foi nas costas, né, que não aparece tanto, e não chegou assim muito profundamente. Mas essa do seio, talvez tenha marcas até hoje. Porque o rapaz não explicou pra ela que não sabia fazer, nunca tinha feito, e foi se inventar na menina e deu merda. esse maior problema de dizer que sabe o que não sabe fazer e nunca fez. O problema não é ele criar um currículo, inventar alguma coisa, inventar uma história, criar um passado que ele não teve, o problema não é esse. O problema é quando ele vai fazer uma coisa que não treinou, que ninguém ensinou, que não sabe, que nunca fez. E esse é o maior problema. E a gente tem algumas práticas, algumas técnicas aí, que são realmente perigosas. E a gente tem que fazer com o maior cuidado, com maior delicadeza, tal. Eu já expliquei aqui que algumas coisas eu testei em mim, velas eu testei em mim quando eu fazia velas a primeira vez. O Fireplay eu aprendi numa mesa de mármore que eu tinha. Então eu ia... A gente até não tinha o álcool desidratado que tem hoje, esse álcool 70, 45, 46, não tinha isso. Era álcool 96, Zé Pelin, me lembro do nome. Era álcool 96, 96,7 se não me engano, 97,6, quase 5%. Então eu tinha que diminuir essa quantidade de álcool e eu começava a misturar a água e testar. Misturava em um potinho e testava, até achar o tempo certo dele de queima do álcool. Eu fiz isso numa mesa de mármore lá em casa. Eu contava, um, dois, três. Eu sei que é três porque eu já tinha testado no meu dedo, né? Então eu sei que o três é o máximo, o dois é o ideal e o um é muito pouco. Então eu fazia isso numa mesa de mármore. Eu fui estudar, eu fui ver, eu fui fazer na prática, sabe? Cheguei a fazer, fazer nessa parte do braço aqui, cheguei a fazer assim, de leve, queimei meus cabelinhos, tudo, mas consegui fazer. E no dedo, eu cansei de fazer várias vezes. O quanto demorava até eu sentir dor, quanto tempo levava para queimar e eu sentir. então, o que a gente pode fazer? Contra os caçadores de perieca que eu chamo, é bastante mais fácil, né? Caçador de perieca é bastante fácil. Tu vê que o cara está direcionando a conversa para o lado sexual, não tocou em BDSM até agora, está conversando contigo há meia hora ali, não tocou em BDSM, e não perguntou quais as práticas tu gosta, quais as práticas tu já fez, quais as práticas tu não faria, quais as práticas tu tem vontade de fazer, se tu já teve dono, como é que é a tua obediência, a tua submissão, a tua resistência à dor, quais as práticas que te causam nojo, quais as práticas que, sabe, é isso, isso que é importante quando está conversando com um dono, as perguntas que ele te faz, se são relacionadas àquilo que tu espera viver, né? Agora o cara te pergunta assim, qual é o calcinho que tu está usando agora? Tu gosta, tu engole, tu faz sexo anal, tu tem problema de sexo oral durante muito tempo, tu faz não sei o que, quando tu penetra, tu goza, quando todas as perguntas são dirigidas para o lado sexual, isso é um caçador de pereré, já cansei de dizer isso nos vídeos, tá? Então cai fora, se tu quer sexo, perfeito, vai lá e fica com o cara, né? Porque é isso que tu vai ter, se tu está procurando sexo, perfeito, mas eu não acho que tu tenha vindo para o BDCM para procurar sexo, né? Sendo que aí fora tem um monte, vai numa pracinha, pega uma sorvete, porque já tem um cara ao teu lado te cantando, vai passear no shopping, dá uma voltinha ali, dá uma olhadinha, já tem um cara te olhando, então eu acho que o importante aí não é o sexo, tu está entrando no BDCM porque tu quer alguma coisa de BDCM, hoje em dia tem o Tinder, tem não sei o que, então sexo é bem mais fácil de procurar, bem mais rápido, bem mais diversificado, né? As fontes, então eu acho que tu está no BDCM então não está procurando sexo, então descarta esses que vão direto para o lado sexual, descarta esses. Agora outro problema, como identificar quem é o cara que diz que é e não é, que diz que sabe e nunca fez, aí eu, eu mais perigoso, eu, eu piorzinho. Primeiro, pergunta quem, quem ele já pegou, né? Pegou no caso, quem já dominou? Quantas sumistas já tive? Ah, tive três, posso saber o nome delas? Como é que eu faço para entrar em contato com elas? Não tem nenhum problema, né? Pode fazer, faz a pergunta para ele e vê o que ele responde. Ah, a menina, fulana, ela tem perfil onde? Posso ver as fotos do senhor lá no perfil dela? Eu posso ver as fotos dela com o senhor? Ah, nunca postei, porque tudo bem, mas para mim você não pode enviar uma foto ou duas, uma sessão sua com a menina? Você disse assim, não, não posso, aí tem um problema, aí tem um problema. Primeira coisa que eu acho, eu, eu sou o vandeirador do site Senhor Verdugo, eu escrevi um texto lá na minha casa, a casa de Paulo Duarte, que diz assim, eu acho que são dominadores e cozinheiros, acho que é isso, tá? Eu acho que é esse o título, que eu comento que todo mundo, onde é artista, eu sou chefe de cozinha, então quando eu faço um prato novo, um prato muito bonito, muito bem montado, a primeira coisa que eu faço é pegar um telefone e tirar uma foto, porque é a minha arte, é o meu trabalho, tá? Então eu faço um prato bem montado, uma boa decoração, um prato bonito, prato, prato, né, a louça bonita, uma boa montagem, com um molho colorido, eu quero deixar foto. Então eu acho difícil que o cara diga assim, ah, eu tenho 15 anos no meio, tudo bem, mas ele teve 15 anos e eu não tinha nem uma foto, não tinha nem uma foto, não gostaria? Ah, tá, eu não gosto de publicar, tudo bem, mas o senhor tem para me enviar uma foto? corta, meus pôs foram e me enviam a foto, eu quero ver a foto. Não, não tenho. Porra, 15 anos não tirou nem uma foto? Vocês já sabem o que é? Primeira sessão de vocês não tiraram uma foto? Quando chegou em casa, depois da sessão, tirou a foto das marquinhas? Quando o cara te amarrou, tu não tirou a foto das marquinhas da corda lá na perna? Tirou, tirou, todo mundo quer tirar, né, é, fecha debutante, tem os 15 anos, todo mundo quer tirar foto. Daí, se o cara diz, não, não tenho foto, ah tá, então o senhor me diga assim, quem se eu conheço, meio que possa atestar, né, a sua idoneidade, a sua autenticidade, né, quem? Dá o SPC, o Serasa, vamos ver quem é, como é que está teu histórico? Ah, pois é, mas eu não conheço ninguém pessoalmente que possa atestar. Bem, mas já foi algum evento, quando eu tivesse encontrado alguém? Não, não foi. Peraí, o cara tem 15 anos no meio, não conhece ninguém, ninguém pode atestar por ele, ele nunca foi num evento para a DSM, não tem foto para mostrar. A gente tem aqui, os nossos manchas aqui no Rio Sul, então tem menino que estão aqui há um, dois meses, já foram há dois, três encontros para a DSM, mas procuraram, se interessaram, foram ver onde é, como é que é, foram conhecer gente, então tem menino que está aqui há um, dois meses, já conhece 15, 20, 30 pessoas no meio, igual o cara está há 15 anos, nunca tomou um chope com um cara? Nunca foi tomar um chope com um dom fulano, com uma submissa fulana? Pô, aí eu posso confiar, né? Aí eu posso confiar, o cara não tem foto, o cara não conhece ninguém, nunca foi num evento, aí não, né Zé? Aí não pode. Então é assim, se o cara for sério, ele não vai se importar com as tuas perguntas, se ele for realmente sério, ele vai até achar engraçado, ele vai te responder, sabe, se ele for perguntar para mim, eu sou bastante conhecido, claro, não seria muito parântico para isso, mas se ele for perguntar para mim assim, o senhor tem experiência? Tem. O senhor tem foto? Já tem. Tem um álbum com duas mil fotos, o senhor pode indicar alguém que ele conheça? Posso. Um, dois, três, quatro, cinco, 40 pessoas que me conhecem. Ah, o senhor já foi a algum encontro? Foi. Foi. O senhor pode citar alguma submissa? Posso. Essa é a diferença de quem tem o que mostrar e quem não tem o que mostrar. Eu entendo que a pessoa seja discreta, que ela não queira exposição, eu consigo entender tudo isso, mas não ter uma foto que ela possa enviar é muito difícil. Não ter ninguém que ela conheça é muito difícil. Não ter uma foto da prática dela, ah, eu pendurei a fulana, mostra, manda a foto aí. é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E nunca foi em nenhum lugar do BDCM, não conheceu ninguém? Não. Daí não corre. Não quer dizer que de repente o cara não tem foto, o cara não tem vídeo, não quer dizer que não seja verdadeiro. Mas, vai ser difícil. Para me convencer vai ser difícil. pode ser que seja alguém verdadeiro, é a ver essa exposição, é super discreto, tudo bem. Mas, uma foto ou outra, para te mandar pelo privado, aí deve ter para mostrar. Eu acho muito difícil que não tenha. Então, pergunta sobre práticas. Como é que você faz quando pratica agulhas? Qual é o instrumento de espanho que você já usou? Já usou o chicote longo? Eu ouvia que já usou o chicote longo, sabe como é que funciona, né? É uma coisa muito perigosa. Aquele craque que vai na ponta, conforme o material que ele é feito, ele corta que nem uma navalha. Então, todo mundo sabe como é que funciona. Daí a menina estava comentando comigo que o pretenso, né, o pretenso dono dela, o futuro dono dela, disse que se ela não fizesse tal coisa, ia levar 100 chicotadas com o chicote longo. Eu fiquei pensando assim, 100 chicotadas, ele vai fatiar a menina. Dá pra embalar e eu vende com o peso um satia. 100 chicotadas é pra matar. Pelo jeito, ele nunca pegou um chicote longo na vida. Ele não sabe o quão perigoso é e o quão contundente é. consequência de algumas chicotadas com o chicote longo. Ele pode atirar o craque, ele vai ter só com o chicote, mas sem, com força, não, não passa na goela não. Eu acho que não vai. Então, é assim, ó, fórmula pra saber quem é falso dono, não existe. Eu sugiro sempre que façam essas perguntas pro rapaz sobre práticas e tal, que conversem muito com ele pela internet, muito, muito, muito. Eu acho que se ele for sério, ele não vai se importar. Porque quem é sério não tem pressa. A gente não tem pressa, a gente não tá matando o cachorro a grito. A gente quer que seja uma coisa boa. Se pra ser bom tem que ser demorado, paciência, nós vamos demorar. Pra ser bom, pra quando chegar lá no final, já saber tudo o teu respeito, saber tudo o meu respeito, já ter uma confiança um pouquinho maior, já ter um conhecimento de um e de outro, de um lado e de outro lado, pra ficar muito mais fácil, muito melhor, aquela cena, aquela prática, aquela sessão. Não tem mágica, não tem fórmula pra isso. Mas eu acho que se tu não for muito muito tapadinha ou tapadinho, se eu for fazer as perguntas certas, as respostas que o cara vai dar podem te dar uma visão assim um pouquinho melhor de quem é a pessoa. Se realmente ele é quem diz ser ou não é. Se ele sabe o que diz que sabe ou não sabe. então leia sobre práticas, converse com alguém que já tenha praticado e faz essas perguntas pra ele. Ah, como é que você usa tal coisa? Tá, mas o senhor bate assim, o senhor usa safe word? O senhor usa tal instrumento? Usa tal instrumento? Eu acho que vai te dar uma boa ideia de quem é o cara, pelas respostas dele. Eu contei aqui numa live que a Nuala tava negociando antes de mim, né, lógico. No começo da carreira dela, no começo da consumista, tava negociando com alguém e perguntou pro cara assim, o senhor usa safe? Daí ele disse assim, olha, menina, eu não uso, mas se eu disser onde tem, eu vou lá e como pra gente usar na sessão. Eu sou o Paulo Duarte, isso é o canal Sabores da Masmoa. Até o próximo vídeo. Tchau.